Música Mas a mulher ficou com pena de pedir de volta Qual a explicação que você vai... Não sei Você veio fazer o que aqui? Ah, eu achei que eu já tava até dentro do lugar Mas não é Eu não tô ainda entendendo direito Você não sabia o que você tá fazendo aqui? Não, por enquanto ainda não Lanche é bom quente, não frio Hoje é dia 10 10, né? Ele sempre gosta de me zoar perguntando que dia é hoje Por quê? Porque eu nunca sei, né? Por que só eu? Filma você Na verdade ela ganhou esse Guaraná Mas ela não devia ganhar esse Guaraná Porque esse Guaraná é só pro pessoal dos VIP, meu filho É dos VIP E hoje a gente veio aqui pra assistir os Rony Gravação do programa Os Rony Que é mais ou menos uma espécie de sai de baixo Num estilo assim bem cômico Que vai ser no Multishow A partir do dia 11 de abril Os caras dos Rony Já gravaram outros episódios aqui Já gravaram com o Falcão Já gravaram com... Como é que chama aqui lá? O... Pit Bitoca Olha lá Olha lá Olha lá Filma aí, filma aí Vem aqui, vem aqui pegar Quem não pegou Quem é convidado tem direito a ganhar um lanchinho Eu vou lá tentar catar o lanchinho E eu vou pegar O lanchinho Que os convidados dos Rony ganham o lanchinho É Então Já foram gravados outros episódios dos Rony aqui Já tem uma cacetada Pra eles estrearem dia 11 de abril Lá no canal do Multishow Eu tô mostrando aqui os bastidores De como que é uma gravação A gente tá no estúdio Quantas Bem interessante No elenco O elenco com o Whindersson Nunes Carlinhos Maia E o Tirulipa Esses três Acho que são os três grandes nomes Que vão participar dos Rony E é Rony Porque é Rony Valdo Ronildo É Rony Porque todo o nome dos atores É São Rony alguma coisa Eu vou catar o lanchinho lá Vou catar o lanchinho aqui na faixa Aí ó A galera tá distribuindo Isso aqui Que é uma barrinha de chocolate Uma barrinha de chocolate E um Um pão com Um pão com presunto e queijo Ó legal o lanchinho Lanchinho bom E um refri Ou seja Interessante que Você vai assistir um programa de televisão Você ganha tudo isso aqui ó Vou começar em programa de televisão mais vezes Para ganhar isso Então Os Rony Que eu falei Cada membro da família É um Rony diferente Então tem o Ronildo Tem o Rony Valdo Rony não sei o que Por isso que eles colocaram os Rony E eles já gravaram outros episódios Já aqui Já tem um montão já gravado Para estrear em abril E Gravaram com o Falcão Gravaram com Com o Tom Calvalcante Eu acredito que hoje Também eles devam trazer Um convidado Ou uma convidada especial Para brincar com eles Ah tem o Oscar Magrini também No elenco E as outras duas atrizes Tá aparecendo aí Né? Porque eu não lembro né Eu sou sincero não lembro Você lembra? E aí? Legal Como está sendo a experiência De assistir os Rony? Ainda não começou Sim mas Os batidores O atendimento O atendimento da moça da Globosat Foi excelente Certo E aí no final ela pediu Para que a gente fique Para ser entrevistado Para aparecer no canal da Viva Ela pediu que a gente fique Não entendi A moça da Globosat No final vai entrevistar Pergunta se a gente aceita Pergunta se a gente aceita Pergunta se a gente aceita Dar entrevista para ela É E aí? Porque daí a gente vai ter que contar Sobre para aparecer no canal A experiência de ver o Rony De ver o Rony Para aparecer no canal da Viva E ali a faxineira Dando os últimos detalhes Ela está limpando os últimos detalhes do palco E vai começar eu acho daqui a pouco Aqui eu vi são quatro câmeras O pessoal está trabalhando com quatro câmeras O estúdio aqui não é tão grande Quatro câmeras e pelo menos duas câmeras Óptima Vai ser uma coisa enorme Umas câmeras bem legais Por isso que a turma vem 4K lá no Multishow São câmeras que eu nunca tinha visto em televisão Depois quando terminar a gravação Eu vou tentar dar um take mais próximo dessas câmeras Câmeras doidas Os últimos detalhes O pessoal está preenchendo aqui a plateia E a gente vai ver os Rony Como que será o episódio de hoje? Eu não sei Mas depois eu compro Experiência viva Aplausos 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 Aplausos